Produtores rurais associados do Cicred em todo o país terão R$ 66,5 bilhões para desenvolver suas atividades no Plano Safra 2024-2025. O montante, destinado para custeio, investimento, comercialização e industrialização, é 17% superior ao valor concedido no ciclo 2023-2024, quando foram R$ 56,9 bilhões. Para essa temporada, que inicia no dia 1º de julho e segue até 30 de junho do ano que vem, a previsão é realizar 353 mil operações. Então hoje, no dia 8 do 9, nós estamos convidando todos os produtores de Canarana, na verdade, de toda a nossa área de atuação, para estarem se dirigindo à agência, para um momento, para a gente conversar com eles sobre o Plano Safra que nós estamos abrindo agora. Falar um pouco mais das linhas que estão vindo pelo governo, das taxas e prazos. Canarana é um point, podemos dizer assim, da agricultura e da pecuária. Então, é um benefício que vem aí para dar um auxílio forte, ainda mais no momento que nós passamos aí na agricultura. César, por se tratar de uma cooperativa, os associados terão vantagens nessas linhas de crédito? Qual que é a nossa vantagem? A gente procura sempre agilizar o processo para os nossos associados. Então, a gente já solicita que eles venham, conversa com o nosso time de negócio, para aí a gente já começando a agilizar a documentação. Conversando aqui também com o Gustavo, a questão do crédito, ele terá longo prazo também, Gustavo? Sim, Alemão. As linhas subsidiadas pelo governo, tem linhas com até 10 anos de prazo. Então, o produtor tem que procurar nós, procura o time de negócios aqui na agência, para nós começar esse trabalho de orientação, levantamento das demandas, elaboração dos projetos, renovações cadastrais, para nós poder dar celeridade na tomada de crédito, de fato, para o associado. O foco do Plano Safra, sim, foi a agricultura familiar, pequena e média, produtores. Mas nós temos as portarias e linhas abertas para todos os produtores, seja do Pronafiano ao público demais produtores. Gustavo, como aqui em frente à cooperativa, temos algumas amostras de máquinas agrícolas. Aqui tem um exemplo do que o agricultor pode financiar pela cooperativa? Exatamente. Nós convidamos as empresas parceiras para estar participando nesse movimento do lançamento, justamente para chamar a atenção dos associados, e eles puderem nos procurar e a gente começar a dar celeridade nessas demandas que eles têm aí para o decorrer do Plano Safra. Então, o Plano Safra, ele na verdade é bem estudado, né? Existem várias documentações, claro que é conforme cada um do seu segmento, né? Os Pronaf, os Pronamp e os demais. Então, o mais viável é o associado vir até a agência para conversar com a gente para ver que linha que nós vamos conseguir atendê-lo, né? Ainda, César, com relação à questão do volume a ser financiado por agricultor, você já tem mais ou menos um volume ou fica à vontade? Isso, cada segmento tem um valor X para a gente conseguir trabalhar, né? Aí, a gente tem todas essas informações necessárias junto ao time de negócios e o pessoal já está de portas abertas aqui, então, convido a todos, até aproveitando o momento, convido a todos para vir hoje aqui na agência procurar o nosso time de negócios para tirar qualquer dúvida. E aí E aí Obrigado.